Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Galera, já quero aqui de antemão agradecer aos novos inscritos que estão chegando Pessoal que sempre me acompanhou aí, pô da hora mesmo Valeu pela oportunidade que vocês me dão aí de entrar na casa de vocês de alguma forma Obrigado pelo apoio, pela colaboração, pelos elogios, pelas críticas, certo? Tamo junto aí, se você estiver gostando do conteúdo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito E compartilha o nosso vídeo aí, compartilha para aquele seu amigo que ainda não conhece Aquele seu tio palmeirense, que ainda não conhece o Resenha Alve Verde Pede para se inscrever aqui, dá essa moral para a gente, certo? Bom galera, desde sábado aí, do pós-jogo contra o São Paulo Eu não fiz vídeo ontem, não fiz live Talvez, eu não sei se eu vou fazer live hoje à noite, tá? Eu parei para ver tudo o que estava acontecendo Parei, falei, deixa eu ver o que está acontecendo Eu não tenho Twitter, tá? Muita coisa saindo no Twitter aí, pelo que eu estou acompanhando nos grupos de WhatsApp, né? Muita informação desencontrada Muitos canais aí cravando a demissão do Vanderlei É... gente Uma coisa eu falo para vocês, tá? É... o Vanderlei não cai, certo? Infelizmente o Vanderlei não cai, tá? E já quero dizer aqui que o problema não é só o Vanderlei, tá bom? O problema é da gestão Né? É... essa gestão do Palmeiras aí faz tempo que já está assim Meu segundo vídeo do canal Depois você, se você quiser, você dá uma olhada aí Tá? O Palmeiras perdeu de 2x0 para o Ceará Eu tinha feito um vídeo de apresentação do canal E o meu segundo foi esse vídeo aí Após a derrota para o Ceará Assiste lá e vê o que eu falo Não mudou nada, gente Não mudou nada Mudou, né? Alguns jogadores Mas a postura não muda Tá? O que me passa É um time que não tem cobrança É um time que perde, é normal O treinador falar Naquela época era o Felipão, o técnico Tá? E ele tinha falado contra o Inter na eliminação Que não tinha morrido ninguém Certo? Então, muito se assemelha a essas coletivas do Vanderlei A do Mano Menezes Tá mais claro aí Tá na cara que o problema é gestão Né? Além de jogadores descompromissados É... jogadores que não estão nem aí pra gente Não tá nem aí pra você, torcedor Esses jogadores não estão nem aí Tá? Então, eu acompanhei muita coisa esses dias aí Não vai... o Vanderlei não vai cair A não ser que tome seis o Coritiba de novo Certo? Mas ele não vai cair Beleza? Ah, Pedrão Se ele cair Quem vem? A minha opinião, tá? A minha opinião É que o Palmeiras... Se demitisse por acaso Palmeiras demite o Vanderlei Cara, eu acho que O Galiote vai colocar o Wesley Carvalho Não vai atrás de ninguém Até porque, gente Gente, gente Eu vi pessoas falando Em nomes de treinador do Palmeiras Até estrangeiros Quem que vai vir de fora Pra pegar um time e treinar três meses? Ficar três meses? Quem? Fala pra mim Ninguém vai aceitar, mano Por isso que o Brasil tá do jeito que tá Essa demissão de técnicos aí Agora o Wagner Mancini Indo pro Gambá lá Ele sabe que ele vai ficar três meses, mano Não vai ficar mais do que isso Por isso que tá do jeito que tá, mano Os técnicos brasileiros aceitam Esse tipo de metodologia Que foi criado aqui no Brasil, né? Metodologia não Agora me fugiu a palavra Essa... Ai, agora me fugiu a palavra, gente Tá? Mas esse método aí Perdeu três jogos, tá fora Não serve mais É... Tem que demitir o técnico Tem que demitir o técnico Essa dança das cadeiras aí Só de técnico Por isso que fica nesse círculo aí Aí sai o... O Luxemburgo Aí cojo... Quem que tem aqui? Abel Braga? Dorival? Não adianta, gente Não adianta Tá? Então não caiam nessa Nem nomes estrangeiros, tá? Nem nomes estrangeiros Que já cravaram aí também no Palmeiras O Palmeiras ia buscar o Gabriel Reins Gente, vamos parar um pouco, mano Tá? Vamos parar pra pensar Quem que vai vir Lá de fora Pra treinar um clube E sabe que vai ficar três meses A cultura Né? A cultura Me veio agora a palavra A cultura do futebol brasileiro é essa Enquanto não mudar Não adianta Certo? Igual o Flamengo bancou lá o Jorge Jesus Beleza Mas aí deixou os caras na mão Porque é isso que manda, ó É dinheiro Entendeu? Então, Gabriel Reins O técnico do Del Valle Qualquer outro estrangeiro Não vem, mano Não vem Certo? Não vem porque o futebol brasileiro Tem essa cultura O cara não vai vir Sem uma estabilidade Sem saber que ele vai ter tempo Pra trabalhar Entendeu? Então eu tô tirando essas conclusões De tudo que eu vi Tá? Já tinham cravado demissão De Vanderlei no Xemburgo Já tinham nomes De novos técnicos Ó, o Palmeiras já tá em busca De outro técnico Não tá, gente Não tá Beleza? A gente sabe que o Palmeiras Não vem jogando E é desde 2019 Que eu venho falando isso O meu segundo vídeo do canal Tá aí pra provar Certo? Naquela época ainda tínhamos Arthur Cabral Ainda tínhamos Dudu Ainda tínhamos Muitos jogadores aí que saíram Tá? Muitos jogadores aí que saíram Não mudou nada Só mudou que saíram esses jogadores Mas não muda nada Essa gestão do Palmeiras Tá brincando com a nossa cara Esse tio do Palmeiras Tá achando que a gente é palhaço Certo? Então vamos acordar, gente Vamos acordar Tá? Não acreditem aí em tudo que falam Certo? O Vanderlei não cai A não ser se tiver uma derrota vexatória Pro Coritiba Certo? E eu já venho falando isso aqui Já venho falando isso daqui Há muito tempo Né? É... Eu peço até desculpa pra vocês Tá? Porque eu tô... Eu tô gravando aqui na loja Então é um olho aqui E um olho ali, né? Pra ver se vem cliente Certo? E já queria também agradecer aí Tá? O pessoal aí O público que é jovem Que me acompanha Um feliz dia das crianças Tá? Feliz dia das crianças pra todos vocês Pra nós também Que somos uma eterna criança, né? Não deixem jamais O espírito da criança Morrer dentro de vocês Certo? Então, gente Eu acho que é isso aí, mano Que eu tinha pra falar Tá? Eu acho que é isso aí, mano Não tem muita coisa Certo? Não tem muita coisa Vanderlei não cai Vanderlei não cai agora Apesar desse futebol Xoxo Que o Palmeiras vem mostrando Não é só o Vanderlei o problema O problema é lá de cima, gente Bem refletindo no campo, tá? Jogadores com contratos longos Não querem correr Não querem nada com nada E eu já falei aqui Palmeiras não é lugar Pra jogador esforçado, mano Esforçado pra mim Sabe quem que era? Era o Basílio Esforçado pra mim Sabe quem que era? Era o Pena E eu acho que nem se compara Com esses jogadores de agora, hein? Certo? Então Vamos prestar atenção, gente Vamos prestar atenção No que No que vocês assistem No que vocês veem, né? No que vocês veem Porque muita gente aí Tá falando besteira Tá ligado? Eu não quero ser o senhor da razão Eu não sou o senhor da razão aqui Mas, pô, vamos acreditar Em pessoas sérias, mano Em pessoas que trazem as informações sérias Entendeu? Cravo aqui novamente O Vanderlei não cai O Palmeiras não tá atrás de ninguém, mano Não tá atrás de ninguém Não vai trazer ninguém Pra ficar três meses Não vai trazer ninguém Certo? Ah, Pedrão Se caso o Vanderlei caia Uma derrota vexatória Aí pro Coritiba Ou no final de semana Qual é o nome do Palmeiras? Gente, o meu nome? Gabriel Reis Mas o Palmeiras não vai Ele não vai vir pra cá Certo? O Palmeiras não vai atrás de Gabriel Reis Se for Eu acredito que ele não aceite Essa bagunça que tá aí Ninguém vai aceitar O Sampaoli não aceitou Entendeu? Porque esses técnicos chegam E fazem uma limpa no elenco Só joga quem quer com eles, mano Entendeu? Quem não quiser Quem tá acomodado Sai fora Certo, família? Então Esse é mais também Um desabafo aí Depois de tudo que eu vi aí Né? Até no sábado mesmo Ontem o dia inteiro Hoje também Eu quero ver Cadê? Cadê o Vanderlei Luxemburgo demitido? Agora eu pergunto pra vocês aí Que caíram nessa Entendeu? Eu não concordo com o trabalho Que vem sendo feito Mas também não venho aqui Ficar espalhando fake news pra vocês Só pra ganhar visualização e curtida Certo, família? Então Vou ficando por aqui Tamo junto E avante palestra Tchau 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 Tchau